Um dos bairros de Curitiba que é polo da gastronomia é o Batel. Hoje eu vim aqui num lugar que é uma vila gastronômica, cada vez tem mais lugares gostosos pra conhecer. E o dia hoje é especial. Ele é especializado em bolachas, tem um café pra você sentar e aproveitar, e tem um menu de degustação de bolachas. Vamos lá conhecer? A Titola é uma marca de bolachas de São José dos Pinhais, a fábrica fica lá. E agora, a pouquíssimo tempo, abriu esta loja linda aqui em Curitiba, onde a gente pode vir buscar mais ou menos umas 25 opções de bolachas, entre doces, com recheio, sem recheio, e também tem as bolachas salgadas, decoradas, pra várias ocasiões especiais, como de outros professores, Natal, Páscoa. Quando você quiser uma bolacha diferente pra presentear ou pra saborear no cafezinho da tarde, você já sabe que tem aqui agora uma loja especializada nessas delícias. Além disso, outro diferencial desta doceria é que eles servem uma tábua de degustação de bolachas. Você escolhe se quer doce ou salgada, e eles montam um mix sortido de bolachinhas com cremes deliciosos, pra gente comer junto e se lambuzar. No dia que eu fui, eu escolhi Nutella e chocolate rubi, que vem aquecido, derretido, pronto pra você molhar as bolachinhas e se deliciar. Outro doce imperdível na titola é o Strudel, que é servido em versão individual, quentinho, com uma bola de sorvete, e fica perfeito com café ou um chazinho quentinho. Gostou da dica? Então já siga aqui, ative as notificações pra não perder nenhum conteúdo, e não deixe de seguir o Curitidoce nas outras redes sociais.